Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal Sargento da PM de Santa Catarina, viraliza com vídeo que fala sobre negros, odeio negros E admite em vídeo ser racista e ameaça bater em mulher e chama de macaca e fala outro nome Em gravação que viralizou nesta sexta-feira, o homem diz ter ódio e não suporta negros A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou nesta sexta-feira, vou botar a matéria aqui pra vocês verem A Polícia Militar de Santa Catarina instaurou nesta sexta-feira Um inquérito para investigar um homem em vídeo que aparece e viraliza nas redes sociais E admite ser racista e bate, ameaça bater na mulher na gravação e diz que não suporta Negro e chama interlocutora de macaca do caralho E confirmou que o suspeito é um policial militar da reserva do município de São Ludierlo A cerca de 180 km de Florianópolis E aqui está o vídeo que ele humilha a mulher Não estava na tua frente, ele ficava brincando fingindo que o teu filho é um maldito do nego desgraçado O teu filho é um maldito do nego desgraçado que é pirracento Por que você tenta o teu ódio do jeito moreno, hein? Porque eu tenho ódio, porque eu sou racista, porque eu não suporto negro Eu tenho amigo negro, mas amigo decente, não ensinar nessa negrada do c**** que é marrento que nem tu Você não bata em mim, você não bata em mim Quer ver? Fala de novo Cara afogada Fala de novo, sua macaca do c**** O teu filho é um maldito do nego desgraçado que é um pirracento, diz o homem que é questionado pela mulher por motivo de ter tanto ódio de moreno Porque eu tenho ódio, porque eu sou racista, porque não suporto negro Eu tenho amigo negro, mas decente, não essa negrada do c**** Marrento que nem tu responde Diante do tom agressivo, a mulher poderia Ou pede para ele, não bata nela E de imediato o policial retruca e pegando o chinelo na mão Absurdo Quer ver? Fala de novo, sua macaca, demônio desgraçado Segundo o delegado Edri Mati, responsável pelas delegacias de Braço do Norte e São Lodiero Foi instaurado hoje um inquérito para apurar o crime de racismo de acordo com a lei 7.716 de 1989 O artigo dispõe sobre praticar, induzir, incitar, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional A polícia vai investigar a circunstância e a autoria do suposto crime Absurdo Essa atitude maligna Atitude maligna Porque não pode, não pode estar normal A polícia militar divulgou que repudia esse tipo de atitude E vai instaurar inquérito para averiguar a situação desse policial da reserva Toda polícia militar, seja de ativa ou reserva, deve seguir as conformidades com dispositivos previstos no regulamento disciplinar Código militar e legislação penal geral O caso será identificado e será encaminhado à Corregedoria Geral da PM de Santa Catarina Um abraço a todos Até o próximo vídeo Fui! Fui!